E agora nós vamos para o nosso terceiro episódio da série Hashtag Inclusão. Hoje vamos falar sobre o autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento neurológico que afeta várias partes do cérebro da criança. E com isso acaba sendo uma doença crônica, que o paciente vai conviver ao longo da vida, mas que a gente pode tratar e desenvolver vários aspectos. Eu vou entrevistar agora a Gabi Livon, que tem uma história que às vezes vai parecer com a sua, aí que está assistindo a gente. Gabi, você descobriu o autismo com o seu filho, com o Raul. Me conta um pouquinho dessa história. Quando eu recebi o diagnóstico do Raul, eu hiperfoquei no assunto, na verdade. Então eu comecei a estudar muito, 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 muito. E aí quando eu comecei a ver traços de autismo em meninas, e comecei a ter contato com algumas mulheres já da minha idade, e elas compartilhavam todo esse histórico de vida delas, me acendeu o alerta. Assim, eu tive todas essas características e tenho também até hoje. Então eu fui procurar a minha neurologista e compartilhei essa hipótese com ela e foi confirmada. Aí você foi diagnosticada dentro do espectro autista. Isso. Você tendo o diagnóstico em mão, confirmado, ficou mais fácil você lidar com as suas questões no dia a dia? Ficou mais fácil você se entender? Com certeza. Primeiro porque antes eu não olhava pra isso. Então eu ficava numa eterna incógnita dentro de mim do porquê que as pessoas... Eu sempre me sentia rejeitada. Eu sempre achava que eu era chata e que por algum motivo as pessoas não gostavam muito de manter esse contato comigo, né? Nas relações mais próximas, assim. Algumas pessoas não entendem. Acham que é frescura, que a gente tá inventando desculpa e tal. Faz parte, né? Mas outras pessoas acabaram olhando com mais acolhimento. E isso, sem dúvida nenhuma, foi bastante importante. E no caso do Raul, ele tá com quantos anos hoje? O Raul tem cinco anos. Cinco anos. E quando vocês descobriram quais foram os sintomas que você foi percebendo que ele tava dentro do espectro? O Raul já apresentou um atraso global do neurodesenvolvimento, né? Então ele teve atraso de fala bastante, até os quatro anos, assim. Ele era praticamente não verbal, por exemplo. Então lá pelas faixas dos dois anos, esse atraso de fala... Eu não conhecia o autismo, nunca tinha nem ouvido falar. Então começou a me preocupar e eu busquei uma neurologista pediatra. Uma pediatra neurologista? Uhum. E aí, já na primeira sessão, ela falou pra mim que ele tinha traços do espectro do autismo. Eu fiquei bastante abalada. Mas esse abalo foi substituído por um hiperfoco que nasceu em mim. Que foi justamente estudar sobre o autismo. E quanto mais eu fui estudando, mais tranquila eu fui ficando e mais eu fui me reconhecendo também. E quais foram as adaptações que você teve que fazer? Porque você também tem uma outra filha. Sim, a Catarina. A Catarina, que é um pouquinho mais velha. Quais foram as adaptações que vocês tiveram que fazer na casa? Vocês tiveram que se adaptar de alguma forma? Tá vendo aquela sala ali? Aquela sala ali é um ambiente em que a gente faz as intervenções no Raul. Então a gente fez essa adaptação, trouxe uma estrutura para fazer as intervenções intensivas. Que no caso dele, que teve um atraso global do neurodesenvolvimento, se fez necessário. E eu vejo muita evolução nele por isso. Existem vários graus. Mas toda vez que é feito um diagnóstico de autismo, sempre é importante excluir se tem outras doenças conjuntamente. Então a criança pode ter uma doença genética, uma doença neurológica, que ocorre, que cursa com sintomas autísticos. Ou ela pode ter o autismo puro, sem uma outra comorbidade. Quanto mais grave o sintoma e a dificuldade da criança, mais fácil é de ver e de fazer o diagnóstico. Quando o quadro é mais leve e a criança é muito pequena, um, dois aninhos, às vezes o profissional, mesmo o médico, pode ficar na dúvida. Então o que a gente faz? A gente faz uma hipótese e continua acompanhando. Isso não impede de, se notar alguma dificuldade na criança, já iniciar um tratamento à base de estímulo. O principal que a família tem que estar atenta e que diferencia o autismo de outras doenças é a dificuldade social. Então, por exemplo, sintomas que aparecem na criança jovem é não olhar no olho, não olhar para a foto, não compartilhar sorriso. Então, essa troca social, quando você aponta e fala, olha lá, ou você brinca de esconder, ou você estimula e faz essa troca visual com a criança, ela às vezes não acompanha. Gabi, para quem está assistindo a gente, para uma pessoa que é mais velha, que está ouvindo essa entrevista, que acha que pode estar dentro do espectro, ou para alguma mãe que acabou de receber o diagnóstico do filho também, que dica que você pode deixar para essas pessoas? Ah, estude, aceite e não tenha medo, porque é só um neurodesenvolvimento que acontece de forma típica e todo ser humano tem o seu potencial. Eu acho que isso não é papo motivacional, eu acho que todo mundo realmente precisa começar a enxergar que não é porque alguém é diferente de você, ou das coisas que você conhece, que essa pessoa é inferior. E a gente que está de fora, como sociedade, como que a gente pode ajudar de alguma forma? O que a gente pode fazer para tornar esse convívio mais fácil? Olha, essa série que vocês tiveram a iniciativa de fazer é um passo bastante importante, com toda certeza. Eu acho que informar, a gente precisa informar, né? E no próximo episódio da nossa série Hashtag Inclusão, vamos falar sobre a importância das redes de apoio para quem tem autismo. Toda segunda-feira tem Hashtag Inclusão aqui no SBT e você?